Pimp, amigão, quero fazer um desafio com você agora. Insiste em eu te fazer duas perguntas, mas você só pode responder uma vez sim e uma vez não. Vamos lá, já deu a bunda, tá com vontade? Não. E lá vamos nós. O mundo chegou cedo pra fight, hein? A moral que o cara vai dar cheesy, velho. Parece uma Marte Taka cantando. Mas que merda é essa, velho? Não, 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 não. Mano, por mim, velho, quem joga de chaco aí, mano, trola todos os games, a gente se esforça, derruba o winrate dele pra 30%, aí a Riot bufa, aí a gente stompa, sobe o winrate pra 70%, pra Riot nerfar de novo, aí a gente volta a trollar até ela bufar de novo e fica assim, foda-se. Pelo menos de tempo em tempo o boneco fica forte, aí pega os games pra trollar mesmo, tá ligado? Foda-se. Nossa, eu de leicinho. Pimpy, você só faz stream ou trabalha em alguma coisa? Só stream, sou vagabundo. Ih, aceitado. Falou sua merda. Nada como veritar um no bom. Tank player, dead brain. Olha só. Catarina boa. Será que a Catarina tá esmurfando, velho? Duas cabeçadas humildes. Eu nem precisava vir aqui, mas eu vou vir, foda-se. Os caras tão trolando lá no bot. Um drag em 10. Pô, dá pra ir direto já. Já godif. Como faz para o Daru Prime escrever uma mensagem ou não tem como? Pra você, irmão. Pode ler aí, qualquer coisa aí. Pode escrever aí que eu vou ler. Qual que é a sua mensagem, Guilherme? Rapaziada, tudo que o Guilherme digitar, copia e cola no chat. Vamos ler todas as mensagens dele. Você não precisa me dar seu dinheiro, nem seu Prime, pra eu ler sua mensagem, irmão. A gente vai te ajudar, mano. Tudo que você falar, o chat vai copiar, colar, espalmar e eu vou ler, velho. Pode falar, Guilherme. Eu já tô, mano, pronto pra ler o que você tem a dizer, mano. Vai, Guilherme, bora. Me sinto inferior depois dessa notícia. Não fica triste não, Matuca. Eu só tô tentando convencer ele da Prime sem ser mercenário. Tá ligado? Tô testando a psicologia reversa. Olha o troco. Tem que ir lá, né, velho? Tirar uma killzinha. Caralho. Boom. Cadê o Guilherme? Guilherme sumiu. F. Mano, essa skin não dá pra saber o que é copia e o que não é, velho, ó. Ou eu sou daltônico? Não, o Guilherme, mano. F Guilherme, velho. Calma, pô. Ele mandou um calma, pô. Safe, safe. Não, tá calmo. Tamo calmo, velho. GG, bom jogo. Tô colocando o cartão, tô colocando o cartão. Tô feliz. Dá, Matuca. Monstro. Mano, eu tomei mate. Não acredito. Sequele aí. O que eu achei dessa mudança do Chaco? Cara, na verdade foi a correção de um bug, né, que afeta pra caralho o boneco que eu posso fazer, não é mesmo? Quem mudou no Chaco faz uns milhões aqui no jogo? Basicamente, a Riot arrumou um bug que quando o cara dá o quê? E dá fogo, ele consegue ver a smoke. Pô. O cara gosta do Flash e Cleanse, velho. O cara viu, mano, a fucking smoke, velho. É, basicamente é isso aí, velho. O cara não tem o Ward ali e vê o dando a smoke. Quem tem aqueles monitores esticadão tá como? Safe. Eu não acho que isso seja, ó, bullshit e tal, mas porra, é de fuder, né, velho. Chega a ser de fuder, né, velho. Aí o boneco não dá dano, né, velho. Mano, eu só queria que o Chaco ganhasse, sei lá, um buff de 2 de dano base. Ou 10 de dano na box, nível 1. Aí, Pim, com esse nerf não seria melhor focar o quê? Se focar o quê, eu não aumento o range do quê. Que lindão. Que lindão. Me matei, emocionei. O cara perguntou se a Irelia é o primo do Pijas. Tá mais pra reencarnação do Pijas, né? Fique aqui. Mano, alguém clipe e manda pra Riot. Tá nerfado. Tá muito roubado. Nossa, ela arregaçou o Juninho. Cabeu. Nem brinca com isso. Capaz da Riot nerfar isso. Ah, então tem que nerfar o Chaco. Tá mal roubado, pô. Que isso? A vontade que dá é ficar fazendo o ranking de o diamante, tá ligado? Ficar pegando quantia nível 30 e ganhando vários games dos caras de Chaco. Pra botar o in-rate e bugar a análise, os números da Riot. Ela fala, nossa, olha o in-rate do Chaco. Que roubado. Cuidado aí, cuidado aí. Caralho, cara bom, velho. Na pontinha do míssil. Um jogador caro, não olha pra foto. Mano, o Chaco tá dando 300 de dano por auto-ataque na torre. Mano, alguém clipe. Olha com o que atingiu. Ó, 267. Pelo amor de Deus, velho. Isso aqui merece um nerf. Porra, velho. Tá de sacanagem. O cara tiltou ainda. Yes, boxe AP, oh my God. Morri. Caralho, o cara ganhou 5k de shield. Agora eu sequelei. Por que eu fui tentar matar o tanque? Eu fui testar se meu quebra-shield ia conseguir quebrar o shield do set. Mano, imagina que louco deve ser esse. Jogar com assassino e assassinar os jogadores. Ih, deu merda. Na real, o Singed fez a boa. Caralho. Incêne Singed. Nerf Singed, please, hito. Nossa, os caras cliparem. O meu IK de Chaco e o Singed. Matando ali todo mundo, nerfa. Não, não vai dar. Vai ter que nerfar o outro ataque do Singed em A estruturas. Olha isso. Foda-se. Pode nerfar aí, Riot. Pode nerfar. Challenger chegar, nunca? Nunca. É isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live. Vou me despedindo de vocês com esse Chaco. Esse boneco roubado, criado pela Riot, que merece ser deletado. Durmão bem. Boa damage. Muito útil. Fala mais. Caralho. Master is... Cancelado. Tchau. 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 Tchau.